Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Este é o meu espaço preferido aqui em casa. A sala de leitura, a sala Amália Souza. E hoje eu queria compartilhar com vocês a leitura deste livro. Rede Globo, Mercado ou Cidadania, da professora Jaqueline Dourado, da Universidade Federal do Piauí. Segundo a professora Jaqueline Dourado, a mídia não apenas constrói e reconstrói realidades a partir de seus próprios interesses e de suas lógicas. Ela também propõe modelos de comportamento e age pedagogicamente, buscando ensinar aos sujeitos como exercer os diversos papéis sociais que devem desempenhar. Um grande abraço, fique em casa e leia comigo. Valeu. Tony Rodrigues, Além da Notícia.